Música 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 Fala Boa, beleza? Ouve aqui, serem vindos a Mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui Novamente com uma série de Pokémon Go E bem, galerinha, no último episódio de O Luiz veio nos intimar, né Nos dar os negócios, né, intimar Gente aí, né, se você perdeu Confere aí no canal, beleza, tem nessa descrição O vídeo também, então confere aí E é nóis, belezinha? Bom, antes De começar o vídeo, queria avisar vocês que eu vou mostrar mais Três vídeos além desse, beleza? Então, fiquem super ligados aqui no canal Que você vai ter vídeo da hora hoje, hoje talvez Vamos começar duas novas séries aqui no canal Então, fiquem ligados, fiquem ligados Que o bagulho vai ficar bem louco, beleza? Bom, galerinha, queria pedir pra vocês Já avaliarem o vídeo com o seu like Porque é muito importante a divulgação do vídeo E do canal, beleza? Então, é isso aí Então já deixa aquele tapão no gostei E é isso aí, galerinha Bom, no último episódio A gente ganhou três Pokémons Dos nossos queridos inscritos aqui, né Bom, a gente ganhou esse Swamport aqui, ó Swamport! Ele é bem grande, né, cara? Não, não fica jogando pra coisa, não Não fica coisa jogando aqui, não Ai, meu Deus do céu Não fica jogando aqui, não Tá, a gente ganhou o Swamport Aí a gente ganhou também O nosso Dragonite Ó Uou! Dragonite! Nosso Dragonite Que, meu, eu não sei porquê, caramba Ele ali no nosso ladinho Tipo, sabe a nossa Hot Bar de Pokémon Ali, digamos assim? Eu não sei porquê que ele tá verde Será que passaram a Moeba nele? Porque, tipo, agora a moda é falar mal de a Moeba no YouTube, né Tipo, nossa senhora A gente pergunta minha opinião Nesse negócio de a Moeba Eu acho, tipo, se o Pedro gosta de fazer coisa de a Moeba Ele faz coisa de a Moeba Tem que fazer mesmo Se ele curte, ui Não tem nada a ver isso aí, não Imagina um Pokémon de a Moeba Imagina um Pokémon de a Moeba Que louco que ia ser Isso daqui parece, né, velho? O Titã, ele parece um Pokémon de a Moeba, né? Parece jogar a Moeba nele na Hot Bar Então, mano, se ele curte a Moeba Se ele curte fazer esse bagulho de a Moeba O que ele tem que fazer, mano? Tem que ligar o que os outros pensam Não, os outros... Nossa, me embolei todo Se os outros acham que é estranho Não sei o que Não dá nada, velho Se ele curte Nada não, só faz, tá ligado? É isso que eu penso E... Eu penso que cada um tem que ter a sua vida também Isso Então, beleza E também temos o nosso Porgonzia Que ele tá level 100, né? Meu, deixa eu dar uma olhadinha aqui A gente ganhou um Volcarona também Eu podia começar a upar esse Volcarona, né, cara? Bom, eu vou precisar de... Opa, tem algum recadinho aqui? Ah, não O Luiz não me respondeu Beleza Bom, a gente precisa fazer um time bom, galera Você me pergunta O que é um time bom? O que é um time bom? Bom, um time bom é que ele tem todos os elementos, né? Tipo, elétrico Aquático Psico É... Fogo Sabe? Todos assim Então, a gente é... Tipo assim Cada Pokémon vai ter uma vontade em cima de outro Então, o nosso Pokémon de fogo vai ser o Blaziken O Blaziken O Volcarona Na verdade, eu vou fazer assim, ó Eu vou deixar aqui em cima Volcarona E Charizard Que vai ser nossos Pokémons de fogos Reserva Que a gente vai treinar também Pra... 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 Pra vir com a gente, tá ligado? Bom, água vai ser o Swampert, né? O Swampert E também vou treinar esse Feraligatr aqui Vou treinar esse Feraligatr Porque o Feraligatr pode ser muito útil, tá ligado? Isso não pode É que eu vou deixar ele aqui embaixo Lá, pra você não vou treinar Então, Swampert Escolhido Psico Mewtwo Mewtwo ele é psico, né? Óbvio, né? Óbvio que ele é psico Apenas psico O Gengar é psico, né? Não O Gengar é fantasma É, mano Ele tem alguns ataques psicos Também é O Gengar é um Pokémon esquisito, né, mano? Ele tem ataque psico Ele tem ataque fantasma, normal Sei lá, né, mano? Mas beleza, então Mewtwo psico Beleza A gente precisa de um Pokémon elétrico A gente só tem o coisa, né? A gente só tem os hábitos Só os hábitos Apenas os hábitos Isso aqui não é elétrico, né? Ele é dragão e voador Então a gente vai ter que fazer isso Treinar esses hábitos Treinar os hábitos Beleza Mas bem que também O Dragonite Pode aprender Ataque elétrico Também, né? Mas acho que eu vou Nossa, nesse ataque, mano Meu Deus do céu 120 Outrage Nossa, o Outrage É muito bom Então O Porgon Z, mano Ó Eu quero treinar muito Nossa, mano Eu não sei, tá ligado? É complicado Se selecionar uma equipe assim Tá ligado? Dentro de tantos Pokémons Eu quero mais Agora eu levo 100 pelo Raikwaza Quero, cara Eu troco Eu troco Cola aí que eu troco Cola aí que eu troco Eu troco o memo Troco o memo Troco o memo Troco o memo Vem, vem Trocar comigo Opa, me deram um Blizzard Uou Me deram um Blizzard Nossa Blizzard é muito bom, cara Blizzard é muito bom Vamos ver o que vai ter aqui Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tá, me deram um Blizzard Eu vou poder ensinar ele Pra algum Pokémon meu Eu acho que eu vou colocar Esse Blizzard Numa coisa Xanderlou Eu odeio esse Pokémon, velho Nossa, eu odeio esse Pokémon Ai, meu Deus do céu É o que eu vou começar a fazer Eu vou começar a fazer isso Pronto Quebrei a máquina também Sentei a bica nela também Deve ter mais máquina aqui De trocar, não deve? Ai, eu posso dar kit Eu posso dar Kit Comida, mamãe Barra, kit, noob Será que tem? Tá Tá, deixa eu vir aqui Vem aqui Oi, larva 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 Obrigado, meu amor Trocamos Agora eu tenho Um Metagross 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 Nossa Senhora Nossa Senhora Deixa eu ver os ataques dele Ele tem Ele tem o Psic Zen Headbutt Confusion E o Hyper Ele tá bem monstro Ele tá bem monstro Ele também é de Ele é de Amoeba Também Ele é de Amoeba Ele é de Amoeba Também Ele é de Amoeba Eu não sei porquê Eu não sei como que faz isso Mas beleza A gente tá com um Blizzard Eu acho que vou dar ele pro meu Mewtwo Vai falar pra você Ou pro meu Swampord Deixa eu ver se o Swampord pode aprender Aqui Não aprendeu o Blizzard Beleza Eu vou trocar no No Rockling Será? E vai Vou assinar pro Swampord Boa Swampord Aprendeu Aprendeu Boa Swampord Boa Olha que bonitinho Olha que bonitinho The Shine Boa velho Boa 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 Conseguimos Caraca Agora o Swampord tá bom Com ataques de G E tudo mais Agora ele tá da hora Bom Eu tenho alguns ovinhos aqui Que eu não sei porquê Eu tenho eles Vamos trocar com a galera Vai Machines full Uh meu Deus do céu Uh meu Deus do céu Aí beleza Eu crachei tudo Uh desgraceira Cracheou tudo Meu Deus do céu Isso que dá Ficar entrando Coisando Aqui Aqui Transportando Beleza Colei 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 Beleza Bom Então é basicamente isso Né galerinha A gente vai começar A fazer nossas coisinhas Então Meu time basicamente Vai ficar assim Então ó Eu vou escolher O meu time Assim ó Cadê o meu Aqui Pargãozinha Basicamente Eu acho que vai ser esse O que vocês acham Que eu tenho que ser O meu Minha equipe Deixem aí Nos coisas Beleza Deixem nos comentários E também Deixem nos comentários O que você acha Como que seria um pokémon De amoeba Mano Mano Eu tô com isso na cabeça Agora de pokémon De amoeba Sério Ia ficar muito legal Mano Nossa senhora Meu Deus Imagina um pokémon De amoeba Isso é engraçado demais Mas deixa eu parar De brisar De ficar loucão Meu Deus do céu Bom Então é isso aí galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui A gente fez várias e várias coisinhas Alterações Trocamos aí Pegamos um metagross de amoeba aí Então eu espero que vocês tenham curtido Beleza Ó o Mad Carp Legal Legal né Tipo grande Grande Mad Carp Amo o Mad Carp Meu Deus do céu Então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe Deixa aquele like O favor aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal E deixa aí embaixo Qual tem que ser a minha equipe Beleza Isso aqui é duro Eu não consigo nem respirar aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mas é isso aí galera Fala pra você Eu vou ficar Alguém Vem x1 comigo Eu quero ir x1 com alguém Quero x1 com alguém Vai Quero x1 comigo Quem que vai vir Quem que vai vir comigo Não Quero alguém forte Quero alguém forte Cadê o coisa Não Quero alguém forte Quero alguém forte pra vir x1 Cadê o maninho Que sempre tá aqui Ah ele não tá aqui hoje O Stalker é forte Vem Stalker Vem Stalker Vem Ah ninguém tá forte Deixa eu ver Joga seu negócio aí tio Joga aí Stalker Vem 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 Vai Stalker Boa Bora lá Eu sei que o Stalker é forte Eu acho né Blizzard Blizzard É lógico que ele é forte Ah O menino não é Menino é ligeiro Fê Toma Blizzard Blizzard Boa 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 Vamos ver Larvesta Beleza Tá um Blizzard na cara Boa O Blizzard acabou Agora provavelmente Então tá um Surf Tá um Surf Beleza Ótimo Ótimo Tortuga Surf Beleza Beleza Ele matou Vamos ver o Power Gunz Se ele é forte Psyban Beleza Vamos ver Vamos ver High Quasal é level 1 Meu Deus Ele veio com High Quasal é level 1 aqui Meu Deus Lol Por que ele não veio com o time bom dele Ah ele não veio com o time Ele não veio com o time bom Ah mano Ele só veio com o level 1 Por que? Por que? Por que Você é mó fortão Você é mó fortão Por que você veio com só level 1 Seu maldito Xanderlou Olha que bonitinha Olha que bonitinha Meu Deus Que bonitinha Esse cara aqui Ele tem cara de ser forte Esse cara tem cara de ser forte Mas tudo bem Bom Bom galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe Deixe aquele like Ficou aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal E é isso aí galerinha Conseguimos derrotar um aqui hoje Então é isso aí galerinha Então vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabem Like favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis galerinha Aqui embaixo do meu twitter Meu instagram E meu snapchat Beleza Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau